Música Depois de 24 horas de avaliação, o concurso leiteiro de gado holandês apresentou hoje as suas campeãs e as duas vieram do mesmo lugar, da agropecuária Zat, de Colorado. Para o concurso, o leite é pesado em quilos e essa é a cotribá Zat 75, que venceu na categoria adulta depois de produzir 80 quilos de leite. Já essa é a cotribá Zat 34, que venceu na categoria jovem produzindo 73 quilos de leite em 24 horas. E para celebrar, o criador das duas vencedoras tomou o tradicional banho de leite. E o criador das duas campeãs está aqui. E aí Fabrício, como é que foi o banho? Foi um banho muito gratificante, né? A gente participar pela primeira vez e já ser campeões, né? E ainda mais em duas categorias, né? Como é que faz para ter duas campeãs assim, Fabrício? Qual é o segredo? São vários anos de genética, né? E depois a parceria que a gente tem aí, teve com a cotribá, né? Que vieram com nutricionistas e rações de boa qualidade, né? De alta tecnologia, né? Então isso ajudou muito nesse processo aí todo. E os cuidados? São especiais antecipando o concurso aqui? Na realidade, a gente começou há 30 dias atrás, né? Nós assim, o meu gado hoje é semi-confinado, né? Então é a pasto e a gente faz só duas ordenhas. Então foi uma mudança muito drástica, porque nós tínhamos que fazer para a feira, né? Os animais tínhamos que confinar elas e fazer três ordenhas, né? Então elas passaram, assim, nesses 30 dias, um processo muito grande, né? Então é muito gratificante, né? Pois elas responderam muito bem, né? E o que significa o gado leiteiro para ti? É a nossa vida, né? A gente se criou, né? Tirando leite e pagando nossos custos, estudos, né? Principalmente meu e da minha irmã, né? É muito gratificante. Parabéns, Fabrício. Obrigado. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!